Agora vai ficar mais difícil resolver essa história com o Marcos, né? A cabeça da Helena deve estar a mil. Ai, espero que ele me dê uma trégua também. Ai, queria tanto que o Marcos se envolvesse com alguém, sabe? Que ele se apaixonasse, me tirasse da cabeça dele. E que mulher vai se envolver com um homem igual aquele? Ué, e vem escrito na testa dele o que ele é, Ivone. O Marcos tem seu encanto, tem seu charme, ele sabe seduzir uma mulher. Ai, sinceramente, eu queria que ele se apaixonasse, que ele vivesse um novo amor. Coitada dessa mulher. Quem sabe não pudesse ser diferente, quem sabe ele até pudesse mudar. Você tem muita ilusão, né? Aquele ali não tem jeito, pra ele só tem duas saídas, a cadeia ou um paletó de madeira. Ai, que horror, Ivone. É o interfone, vai ver quem é. É o Fred. Tá lá embaixo. Quer subir. Já falei pra ele ficar afastado, que coisa! O que que eu faço? Deixa ele subir, né? Você tá facilitando, Raquel. Vou impedir o menino de vir aqui? Já falei, já pedi, já conselhei. Agora eu não posso botar ele daqui pra fora, Ivone. Você tá arrumando mais sarna pra se coçar. Deixa que eu atento. Oi, Raquel. Oi, Fred. Entra. Oi, Ivone. Oi. Já te pedi tantas vezes, né, Fred? Hoje mesmo, na piscina, eu falei pra você não vir aqui. Pra você não passar nem na porta da minha casa até eu resolver esse problema com o Marcos. Hoje eu sei. Mas é que me bateu uma saudade. Que saudade, Fred? Tivemos juntos, nadamos juntos. Olha, lá na escola, tudo bem. Lá é mais fácil. Você pode estar, eu também posso estar. Mas hoje, por exemplo, eu nem sabia que eu ia encontrar você. Agora aqui em casa, Fred. Bom, eu tava jantando. Você já jantou? Não. Quer me acompanhar? É uma comidinha light. Salada, frango grelhado. Tudo bem. Pega um prato pra ele, Ivone, por favor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou terminar de arrumar a cozinha. Obrigada, Ivone. Sabe que todas as vezes que eu penso em você, você tá assim, de cabelo molhado? É? Deve ser porque eu vivo entrando e saindo da piscina, né? Gosta de aspargos? Não me olha assim, Fred. Não gosta? Não é isso, né? Minha vontade é de passar o dia todo do teu lado. Olhando você, protegendo você, cuidando de você. Fred. Eu gosto de você, Raquel. Fred, eu já... Eu já te disse isso tantas vezes. Quando é que tu vai parar de fingir que não entende o que eu digo? Eu não paro de pensar em você. Você não sai da minha cabeça, Raquel. Hoje, quando você saiu lá da escola, eu voltei pra casa andando pensando em você. Você sabe o que eu tô sentindo. É claro que eu sei o que você tá sentindo, Fred. Mas é que eu acho... Fred, você é muito jovem. Você não devia... Olha, há tantas meninas da sua idade... Mas é de você que eu gosto, Raquel. Mas eu não posso me envolver com você, Fred. Eu não posso. E se eu cederia confirmar o que o Marcos tá me acusando? De que eu tenho um caso com você? Nós dois sabemos que isso não é verdade. Não me interessa, Marcos. Esquece esse Marcos. Tô falando de mim. De você. De nós dois. Não dá, Fred. Não dá. Não dá pra esquecer um dos. Não dá pra fingir que isso não tem consequências. Meu Deus, eu não sou mais uma menina, uma adolescente que não mede os seus atos. Fred, eu sou uma mulher. E você é um menino. Eu sou um homem, Raquel. Eu sou uma mulher. É isso que interessa. Fred, gente.